Repertório de Carnaval do Luanzinho Pra te espiar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo, seu pulo Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo, seu muro Faço o que quiser de brincadeira Lá ao céu, no céu, numa selva branca E no nascer de cada estrela novidade Que o teu mundo era meu mundo de saudade Por que não dizer? Posso derreter Oranguinho no copinho esperando você E quanto mais sorvete quero o seu calor Quanto mais desejo amor Quanto mais sorvete quero o seu calor Quanto mais sorvete amor Pra te espiar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo, seu muro Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo, seu muro Faço o que quiser de brincadeira Faço o que quiser de brincadeira Lá ao céu, no céu, numa selva branca E no nascer de cada estrela novidade Que o teu mundo era meu mundo de saudade Por que não dizer? Posso derreter Oranguinho no copinho esperando você E quanto mais sorvete quero o seu calor Quanto mais desejo amor Quanto mais sorvete quero o seu calor Quanto mais sorvete amor Quanto mais sorvete quero o seu calor Quanto mais desejo amor E quanto mais sorvete quero o seu calor Quanto mais desejo amor A gente acabou de fazer Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me traz Não posso te enganar, não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Teu beijo é meu vício, teu cheiro, teu gosto Mas quando acabar tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu fico com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente É pra tocar no paredão e você comer água no carnaval Galera que tá curtindo o luanzinho nas praias de todo o Brasil Um abraço pra vocês Não posso negar que viaja em teu corpo Teu beijo é meu vício, teu cheiro, teu gosto Mas quando acabar tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu fico com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente A dor de perder alguém Aquela história né Antes de entrar na vida de uma pessoa Tenha certeza de que não está entrando na vida de duas Toca o lance Provavelmente sabe quem sou eu Se não sabe deixa que eu te digo Eu sou o amor da pessoa que te chama de amor Escondido Não desliga Eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida Que pra você é só uma cama Uma transa casual E nada mais O que eu vou pedir pra você É simples demais Deixa ela em paz O seu brinquedo O seu brinquedo é uma pessoa Que eu amo demais Deixa a gente quieto O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Ela veio me contar Tentou terminar E eu não deixei Pra não ver ela passar com você O que eu passei com você Alô Luiz Neto, meu garoto Juliana, doutor Danilo Alô Cristiano, Thalita Beijo pra vocês Não desliga Eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida Que pra você é uma cama Uma transa casual E nada mais O que eu vou pedir pra você É simples demais Deixa ela em paz Deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa Que eu amo demais Deixa a gente quieto O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Então deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa Que eu amo demais Então deixa a gente quieto O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Ela veio me contar Tentou terminar E eu não deixei Pra não ver ela passar com você O que eu passei com você Raipadas danadas Ela tá chegando na cena São todas poderosas Viciadas em problemas Tão iludina a cidade Ela não são brincadeira Todas carinha de baby Mas gostam da bagaceira Com trinque de guarda-chuvinha Mas não se enganem não Elas são todas delicadas Mas adoram paredão É a luzinha que tá no comando Manda acertando Manda beijinho pra quem tá filmando Uma acertando Manda beijinho pra quem tá filmando Uma acertando Manda beijinho pra quem tá filmando Uma acertando Uma acertando Uma acertando De ladinho Coraçãozinho Manda beijinho Raipadas danadas Ela tá chegando na cena São todas poderosas Viciadas em problemas Tão iludina a cidade Ela não são brincadeira Todas carinha de baby Mas gostam da bagaceira Com trinque de guarda-chuvinha Mas não se enganem não Elas são todas delicadas Mas adoram paredão É a luzinha que tá no comando Maceitando 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 De ladinho Coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Uma acertando Uma acertando Uma acertando Uma acertando De ladinho Coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Uma acertando Uma acertando Uma acertando Oi! De ladinho Coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Uma acertando Uma acertando Uma acertando Uma acertando Miladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Alô, Everton, som, com pressão Toca o luancinho aí desse paredão, meu filho Chama, vai! Se você quer sofrer, não sofra sozinho Toca o luanzinho Ei, Jorge Matheus, ídolos Para pra pensar, porque eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Tá escancarado, vai ligar pro coração Que você tá com sintoma de macho Que é quando os olhos se caçam em meio à multidão Quando a gente se esbarra andando em qualquer direção Quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão, a missão de avisa E o meu tá dando o sinal E tá querendo voltar E aí já era, é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E aí já era, é hora de se entregar E fica pro coração A missão de avisa E o meu tá dando o sinal Que tá querendo voltar Doce Delivery Meu amigo Alisson Alô Tia Rose Rose Fest E se você quer sofrer, não sofra sozinho A gente terminou tem uma semana Você já tá em outra cama Só fazendo amor E eu aqui trancado nesse quarto Preso nessa cama Vivo de pijama E o tempo passando Mesmo sabendo que não vai voltar Eu fico te esperando Eu queria ser Igual a você Sem sentimentos Sem sentimentos Queria poder Apagar você Do pensamento Do pensamento A gente terminou tem uma semana Você já tá em outra cama Só fazendo amor Só fazendo amor E eu aqui trancado Nesse quarto Preso nessa cama Vivo de pijama E o tempo passando Mesmo sabendo Mesmo sabendo que não vai voltar Eu fico te esperando Eu queria ser Eu queria ser Eu queria ser Igual a você Sem sentimentos Sem sentimentos Sem sentimentos A todas as minhas fãs Um beijo no coração de vocês Obrigado por tudo Tá? Arroja Eu te perdoo Pela insônia que me deu Pelas bebidas Que me fez beber Por ter estragado As músicas que eu gosto Por ter jogado fora Eu e você no colo Que não é meu Que não é seu Que não é nós Hoje eu já não vivo mais Só respiro por hábito Hoje eu já não vejo mais Só encosto os lábios Hoje eu não abraço Mas só envolvo os braços E o meu coração Sem você Só ocupa espaço Galera do centro de Aracaju Galera do mercado Aumenta o som aí Que é o repertório novo do Luanzinho Eu te perdoo Pela insônia que me deu Pelas bebidas Que me fez beber Por ter estragado As músicas que eu gosto Por ter jogado fora Eu e você no colo Que não é meu Que não é seu Que não é nosso Hoje eu já não vivo mais Só respiro por hábito Hoje eu já não vejo mais Só encosto os lábios Só encosto os lábios Hoje eu não abraço mais Só envolvo os braços E o meu coração Sem você Só ocupa espaço Galera de Maceió Vida 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 Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água mora, serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Alô Jairo Record, diz galera distância, que saudade de vocês Fala Júnior, delícia Alô Tiaguinho, Lestes, automóveis, homem é pressão do que E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é mais um anjo na fila Torcendo pra gente não vingar, mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água moda serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça ou ama pra porra ou porra nenhuma Turma da Teixe, Ceará, Caju, a loja que veste, Lourãozinho Alô Chibite, meu parceiro Jadson, galera de Maruí, do Pai Collection Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau